Fábio de Lima Nesses dias que você liga até duzentas vezes, desconfia que eu tô com alguém Oh, nesses dias eu te amo também Oh, nesses dias eu te amo também Nesses dias que você reclama da minha barba, se eu tiro você acha ruim Reclama se eu tô perto, reclama se eu tô longe, não respira aqui perto de mim Nesses dias que você chora de soluçar, porque quebrou a unha, meu bem Oh, nesses dias eu te amo também Oh, nesses dias eu te amo também Porque nesses dias que ninguém te entende E você precisa descontar em alguém Até nesses dias, até nesses dias Vou te amar também Fábio de Lima Nesses dias que você liga até duzentas vezes, desconfia que eu tô com alguém Oh, nesses dias eu te amo também Oh, nesses dias eu te amo também Nesses dias que você reclama da minha barba, se eu tiro você acha ruim Reclama se eu tô perto, reclama se eu tô longe, não respira aqui perto de mim Nesses dias que você chora de soluçar, porque quebrou a unha, meu bem Oh, nesses dias eu te amo também Oh, nesses dias eu te amo também Porque nesses dias que ninguém te entende E você precisa descontar em alguém Até nesses dias Até nesses dias Vou te amar também Fábio de Lima Esse coração aí Tá se fazendo de bobo E ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá se fazendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Outra vez A sua boca fala E o coração desmente E aí Como é que você se sente? Só me conta como foi sem mim Na primeira farra Quem deixou de beber E dirigiu por você Até a sua casa Só me conta quem vai dividir comigo O último pedaço E o outro lado do fone de ouvido Esse coração aí Esse coração aí Tá se fazendo de bobo E ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante E esse coração aí Tá se fazendo de bobo E ele gosta mesmo é de mim E ele gosta mesmo é de mim E esse coração aí Tá se fazendo de bobo E esse coração aí E ele gosta mesmo é de mim Pra me esquecer vai precisar de um transplante Só me conta como foi sem mim Na primeira farra Quem deixou de beber E dirigiu por você Até a sua casa Só me conta quem vai dividir comigo O último pedaço O último pedaço E o outro lado do fone de ouvido Esse coração aí Tá se fazendo de bobo E ele gosta mesmo é de mim E esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante E esse coração aí Tá se fazendo de bobo E ele gosta mesmo é de mim E esse coração aí Tá se fazendo de bobo E esse coração aí Tá se fazendo de bobo E esse coração aí Pra me esquecer vai precisar de um transplante E o amor existiu Eu já sabia, eu já queria Eu desejava, sonhava Tanto, tanto um dia ter Um amor como você Para todo dia ter A sua companhia E outra metade Saudade Juntar com uma solidão E trocar tudo por essa paixão Eu não queria Eu não queria comia de estar Madrugada fria Só a te esperar E noite de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse Se você soubesse o que aconteceu Depois do destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei E me entreguei demais Não mereço essa saudade A volta que você me faz Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Fábio de Lima Para todo dia Ter a sua companhia E outra metade Saudade Juntar com uma solidão E troca tudo Por essa paixão Eu não queria Comia de estar Madrugada fria Só a te esperar E noite de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse Um dia seu Se você soubesse O que aconteceu Depois do destino cruzou Seu caminho Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Me entreguei demais Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração Que o meu coração sentiu Fábio de lima Fábio de lima De você De você e quer saber De você e quer saber De esquecer Há uma semana atrás E aquela loucura De mudar Pra Salvador Esquece Eu nem gosto de calor Fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece E andar fora É bem melhor Coração Receitou De oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração É meu doutor PS Hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta PS Hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta Fábio de lima E aquela loucura De mudar Pra Salvador Esquece Eu nem gosto de calor Fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece E andar fora É bem melhor Coração Receitou De oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração É meu doutor PS Hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta PS Hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta Fábio de lima Fernando de Noronha Não tem mais o mesmo brilho Sem você aqui As noites de Goiânia Eu fico até sem graça Com você longe de mim Amazonas fica preto e branco Até o Rio de Janeiro Perde o seu calor Fica triste até o carnaval De Salvador Sem você Sem você Você rouba a beleza De qualquer lugar Você volta ou eu vou aí te buscar Já tentei Já tentei Fiz de tudo Sem você Não dá Já tentei Você volta ou eu vou aí te buscar Amazonas fica preto e branco Até o Rio de Janeiro Perde o seu calor Fica triste até o carnaval De Salvador Sem você Sem você Sem você Xalalalala Você rouba a beleza De qualquer lugar Xalalalala Você volta ou eu vou aí te buscar Xalalalala Já tentei Fiz de tudo Sem você Não dá Xalalalala Você volta ou eu vou aí te buscar Eu vou te buscar E aí Você volta ou eu vou aí te buscar Eu vou te buscar Valeu Sandrinho Valeu Fábio de Lima Se eu virar o jogo vai sofrer também Só vai pensar em mim e mais de quem Se eu virar o jogo Se eu virar o jogo Tô te amando mulher Oh, sofrência Fábio de Lima Esse é pra doer no coração, paixão É verdade, estou em suas mãos Você domina o meu coração Se a gente briga mesmo estando certo Te peço perdão Se você erra, eu finjo que não vejo Sem te beijar, sinto o gosto do seu beijo Eu tô ficando louco, eu rezo todo dia Pra virar o jogo Se eu virar o jogo vai sofrer também Só vai pensar em mim e mais de quem Se eu virar o jogo Se eu virar o jogo Se eu virar o jogo tudo vai dar certo Quando estiver longe vai me querer mais perto Se eu virar o jogo 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 tudo vai sofrer também Se eu virar o jogo vai sofrer também Se eu virar o jogo Se eu virar o jogo tudo vai dar certo Se eu virar o jogo vai me querer mais perto Se eu virar o jogo Coitada se eu virar o jogo Se eu virar o jogo Se eu virar o jogo Coitada se eu virar o jogo Coitada se eu virar o jogo Antes de dizer sim Eu já espalho Que tô namorando e que amanhã já caso Então para de pensar Vem correndo pra casa Sem ter hora pra voltar, voltar, voltar Tô fazendo mais de mil planos Já tô pensando em tudo Eu já tô gritando para o mundo Que vai casar comigo Que vamos ter dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Que aqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar Fábio de Lima Então para de pensar Vem correndo pra casa Sem ter hora pra voltar, voltar, voltar Tô fazendo mais de mil planos Já tô pensando em tudo Eu já tô gritando para o mundo Que vai casar comigo Que vamos ter dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Que aqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar Que vai casar Que vai casar comigo Que vamos ter dois filhos Que vamos ter dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Que aqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar Fábio de Lima Senhor Botequeiro Senhor Botequeiro Disseram que aqui nessa cidade Existe remédio pra curar a saudade E quem vende é o Senhor Senhor Botequeiro Tô precisando de cuidado É que o meu caso foi desenganado A saudade me desenganou Me trago uma goza Daquela mais forte que eu possa tomar Daquelas que dá vontade de chorar Mas que a gente gole o choro Senhor Botequeiro Meu tratamento vai lhe dar trabalho Mas eu juro que daqui só sai De alma limpa e coração novo Fábio de Lima Senhor Botequeiro Disseram que aqui nessa cidade Existe remédio pra curar a saudade E quem vende é o Senhor Senhor Botequeiro Senhor Botequeiro Tô precisando de cuidado É que o meu caso foi desenganado A saudade me desenganou Me trago uma goza Daquela mais forte que eu possa tomar Daquelas que dá vontade de chorar Mais que a gente gole o choro Senhor Botequeiro Meu tratamento vai lhe dar trabalho Mas eu juro que daqui só sai De alma limpa e coração novo Tô te amando mulher Oh coração apaixonado Fábio de Lima Tá pensando que não vai sofrer Tá pensando que não vai chorar Esquecer o amor É simples assim É da noite pro dia Mas se cachaça Cachaça curasse Se balada adiantasse Ninguém sofria De amor Sua hora vai chegar Sei que não vai demorar Meu telefone vai tocar Quando a cachaça acabar Quando a música parar De quem você vai lembrar De mim, de mim E quando a porta fechar E a luz se apagar De quem você vai lembrar De mim, de mim Quando estiver na rua Vai ver que tudo passa E o amor continua Quando estiver na rua Vai ver que tudo passa E o amor continua Fábio de Lima Mas se cachaça curasse Se balada adiantasse Ninguém sofria De amor Sua hora vai chegar Sei que não vai demorar Meu telefone vai tocar Quando a cachaça acabar Quando a música parar De quem você vai lembrar De mim, de mim E quando a porta fechar E a luz se apagar De quem você vai lembrar De mim, de mim Quando estiver na rua Quando estiver na rua Vai ver que tudo passa E o amor continua Quando estiver na rua Vai ver que tudo passa E o amor continua Fábio de Lima Fábio de Lima Eu vou fazer um contrato Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não mudar E não mudar nada Vai ter que acordar Com beijo Todo dia de manhã E aceitar café E aceitar café Na cama Com chazinho de hortelã Ganhar massagem No pézinho Na banheira E depois do jantar A louça é minha Não é sua Já vou deixando Bem claro Esse contrato É vitalício Cê tá amarrado Aqui comigo Esse contrato Da paixão A rescisão É um milhão De onde cê Vai tirar isso? Esse contrato É vitalício Cê tá amarrado Aqui comigo Esse contrato Da paixão A rescisão É um milhão De onde cê Vai tirar isso? Cê tá amarrado Aqui comigo Oh, paixão Tô te amando Mulher Oh, ó Óbvio de lima Eu vou fazer o contrato Se liga nas cláusulas Assina em baixo E não muda nada Vai ter que acordar Com beijo Todo dia de manhã E aceitar Café na cama Com chazinho De hortelã Ganhar massagem No pezinho Na banheira De espuma E depois do jantar A louça É minha Não é sua Já vou deixando Bem claro Esse contrato É vitalício Você tá amarrado Aqui comigo Esse contrato Da paixão A rescisão É um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrado É nas horas que o coração dói E a gente vai chorando de saudade Fábio de lima Tô te amando, mulher Agora eu posso dizer Que eu não quero mais Se ela não está comigo Pra mim tanto faz Ainda bem que tenho amigos Assim como vocês Me ajudando a superar Tudo que ela me fez Mas dose vai, dose vem Pensamentos vão além As lembranças desse alguém Se a bebida é o melhor remédio Pra falar a verdade Tô com o peito carregado De saudade Queria Que ela fosse esse copo Que está em minhas mãos No lugar dessa tristeza Existisse só paixão Me desculpe, meus amigos Eu disse Que a esqueci Perdão Mas eu não consegui Queria Que ela fosse esse copo Que está em minhas mãos No lugar dessa tristeza Existisse só paixão Me desculpe, meus amigos Se eu disse Que a esqueci Perdão Mas eu não consegui Fábio de lima Agora eu posso dizer Que eu não quero mais Se ela não está comigo Pra mim tanto faz Ainda bem que tenho amigos Assim como vocês Me ajudando a superar Tudo que ela me fez Mas dose vai, dose vem Pensamentos vão além As lembranças desse alguém Se a bebida é o melhor remédio Pra falar a verdade Tô com o peito carregado De saudade Eu não consegui Queria Fábio de lima Fábio de lima De novo De novo De novo Eu esquecer Eu esqueço Eu esqueço Eu mas não esqueço Você Eu esqueço Você Ai, 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 ai Se bater saudades Eu bebo de novo E ligo de novo De novo De novo Até te esquecer Eu esqueço Eu esqueço Eu esqueço Eu esqueço Eu esqueço Vou sofrer, mas entendo na vida é assim Você foi um pedaço de mim Vai doer, mas vou sobreviver Só não liga que quando eu beber Vou lembrar, vou chorar por você Se bater saudades, eu bebo de novo E ligo de novo, de novo, de novo Antes de esquecer Se bater saudades, eu bebo de novo E ligo de novo, de novo, de novo Antes de esquecer Esqueço eu, mas esqueço você Oh, mulher que machuca meu coração Tô te amando, mulher Por isso é procurar felicidade no mesmo lugar que perder Explica isso pro meu coração Que tá aqui batendo boca com a razão Olha eu flussando de novo na vida dela Olha eu lembrando, socorro, me livra dela E aí já mudou o status Me tirou da lista de contatos Tá me dando trabalho, ai Acorde aí, eu tive uma recaída Deu a saudade daquele atraso de vida Meu ex-amor Tem outro amor Aí lascou Imagina o jeito que eu tô Acorde aí, eu tive uma recaída Deu a saudade daquele atraso de vida Meu ex-amor Tem outro amor Aí lascou Imagina o jeito que eu tô Acorde aí Fábio de Lima Olha eu flussando de novo na vida dela Olha eu lembrando, socorro, me livra dela E aí já mudou o status Me tirou da lista de contatos Tá me dando trabalho, ai Acorde aí, eu tive uma recaída Deu a saudade daquele atraso de vida Meu ex-amor Tem outro amor Aí lascou Imagina o jeito que eu tô Acorde aí, eu tive uma recaída Deu a saudade daquele atraso de vida Meu ex-amor Tem outro amor Aí lascou Imagina o jeito que eu tô Acorde aí Fábio de Lima Se eu não posso ter Fico imaginando Se me faltar coragem Fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Ah, nem ficar sentado esperando você chegar Ah, ouvir falar Quem vai se mudar Quem vai se mudar daqui E vai levar A minha alegria O meu sorriso na tua mala Ouvi falar Quem vai se mudar daqui E eu não tô bem Será que não cabia Nessa mala aí também E eu não tô bem Será que não cabia Nessa mala aí também Fábio de Lima Se eu não posso ter Fico imaginando Se me faltar coragem Fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Ah, nem ficar sentado Esperando você chegar Ah, ouvir falar Quem vai se mudar Quem vai se mudar daqui E vai levar A minha alegria O meu sorriso Na tua mala Ouvi falar Quem vai se mudar daqui E eu não tô bem Será que não cabia Nessa mala aí também E eu não tô bem Será que não cabia Nessa mala aí também A gente viria a primeira pedra Aquele que nunca sofreu Por amor E nunca ficou No chororô No chororô Tô te amando, mulher Oh, coração apaixonado Fábio de Lima Fábio de Lima Fazei na sua casa Eu vi você chorando E como seu amigo Liguei perguntando O que está se passando Solução do dizia Meu amor foi embora E está com saudades E quem pensa nele Toda hora É bem assim Quando alguém que a gente ama Vai embora É bem assim Quando a gente ama A gente chora A gente chora A gente chora Atire a primeira pedra Aquele que nunca sofreu Por amor E nunca ficou No chororô No chororô Atire a primeira pedra Aquele que nunca sofreu Por paixão Quando se entregou De coração De coração De coração E como seu amigo Liguei perguntando O que está se passando Solução do dizia Meu amor foi embora E está com saudades Atire a primeira pedra Atire a primeira pedra Aquele que nunca sofreu Por amor E nunca ficou No chororô No chororô Atire a primeira pedra Aquele que nunca sofreu Por paixão Quando se entregou De coração De coração Amor A coisa mais gostosa Do mundo É sentir o meu corpo Fábio Dinha Judinha coração Não quero mais Tô vendo que a gente Não tá dando certo Falar demais Ainda joga na cara Que eu nunca presto Até que eu tento Não ser trouxa Mas o problema É que cê tem Tem Um beijo gostoso Que prende Seu jeito na cama Me rende Um molho safado Que chama E uma pegada Que desdrama Me diz como é Que não te ama Um beijo gostoso Que prende Seu jeito na cama Me rende Um molho safado Que chama E uma pegada E uma pegada Que desdrama Me diz como é Que não te ama Tô te amando Fábio Dinha Não quero mais Tô te amando Fábio Dinha Tô te amando O amor Que homem Sou eu Foi um bobo Sou um homem novo Hoje eu quero ser só teu Ser teu amor Lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você Amor Então não me diga que acabou Quero ser teu amor Quero ser teu amor Já posso te chamar assim amor Fala comigo Faz assim amor Diz que ainda sou teu amor Diz que eu sou teu amor Olha esse mar Olha esse mar Como ele está demais Olha esse homem Sou eu Olha esse amor Olha esse céu Esse lindo luar em nós Olha esse homem Que quer mudar Não deixo você Não deixo você me deixar Outra vez não vou suportar o fim No passado foi um bobo Sou um homem novo Hoje eu quero ser só teu Ser teu amor Lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você Amor Então não me diga que acabou Quero ser teu amor Já posso te chamar assim amor Fala comigo Faz assim amor Diz que ainda sou teu amor Diz que eu 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 sou teu amor Fábio de Lima Menina, me dá sua mão Pense bem antes de agir Escuta agora Se passa da porta Nem volte aqui Você sabe que o mundo Dá muitas voltas Confundir o coração Se soltar minha mão Não garanto a volta Pense bem na sua decisão Se você fosse esperta Já me ouviria Se você fosse esperta Se você fosse esperta Não me deixaria Não precisa perder Pra poder dar valor Nem preciso dizer meu amor E eu tô na tua Eu sempre quis ter por perto Está escrito nos meus olhos E esse amor E esse amor é sincero E eu tenho muito pra te dar E eu tenho muito pra te dar Ei amor Estou contigo independente do caô Você sabe que onde você for Você sabe que onde você for Eu vou Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Tente me ouvir Noites em claro Pensando em você Seja o que Deus quiser Tente me ouvir Tente me ouvir Ei amor Eu sei que tá difícil acreditar no amor Mas olhe nos meus olhos Sinta o amor Que eu tenho muito pra te dar Ei amor Estou contigo independente do caô Você sabe que onde você for Eu vou Tá na hora da gente se acertar E se amar Então por que bem viu Você não dá um jeito e assume o sentimento Faz tempo que eu deixei você amor Faz tempo Faz tempo Faz tempo Eu não aguento Ai Eu não aguento Fábio de prima Pare com isso Já sabe que esse seu desfaz Comigo não vai rolar Pare com isso A gente viveu junto Eu te conheço Você não vai me enganar Sei que você sempre me amou Sei que você sempre me amou Por causa do seu antônio Você se distanciou Fica aí chorando escondido Feito boba Tá sofrendo E o meu coração doendo Então por que bem viu Você não dá um jeito e assume o sentimento Faz tempo que eu beijei você amor Faz tempo Faz tempo Faz tempo Faz tempo Eu não aguento Então por que bem viu Você não dá um jeito e assume o sentimento Faz tempo que eu beijei você amor Faz tempo Faz tempo Faz tempo Faz tempo Eu não aguento Ah Eu não aguento Fábio de prima Pare com isso Já sabe que esse seu desfaz Comigo não vai rolar Pare com isso A gente viveu junto Eu te conheço Você não vai me enganar Sei que você sempre me amou Por causa do seu antônio Você se distanciou Fica aí chorando escondido Feito boba Tá sofrendo E o meu coração doendo Então por que bem viu Você não dá um jeito e assume o sentimento Faz tempo que eu beijei você amor Faz tempo Faz tempo Faz tempo Faz tempo Eu não aguento Então por que bem viu Você não dá um jeito e assume o sentimento Faz tempo que eu beijei você amor Faz tempo Faz tempo Faz tempo Eu não aguento 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 Eu não aguento